A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Na noite desta sexta-feira, a cantora Carmen Dubem faz a festa no Aldeia Pub, no Balneário Rebelo. A cantora, que é ex-vocalista do Tchê Barbaridade, ficou conhecida com a música Você Não Vale Nada. Carmen, logo após sair do Tchê Barbaridade, seguiu para a música Sertaneja. Ela ainda mandou um recado para os tapenses que vão curtir a noite de hoje. Alô, alô, galera de Tapes e toda a região. Nesta sexta-feira, eu vou estar no Aldeia Pub Bar, fazendo um show muito legal para vocês. Espero todo mundo lá, hein? Não esquece, sexta-feira, Aldeia Pub Bar, a Lolo Tapes Família. Tô chegando, viu? Um beijo e até lá.